Mas vamos lá, dentro desse assunto aqui, é certo um pastor determinar em qual candidato o membro deve votar? Tá, responde aí, pastor Manassas, vamos lá. Então, mais uma vez eu vou invocar minha experiência, né, minha experiência. Pastor Manassas mais falha, nós só temos dois candidatos, é um ou outro? Então a minha experiência diz que voto... O Léo tá do lado do pastor Manassas aqui, o Léo. A beleza do voto, viu? A beleza do voto é a conquista. Se conquista voto, se conquista. Como se conquista? Com o carisma do candidato, com a proposta do candidato, com a causa. Olha, você veja que sempre pessoas que se elegem com votação grande, são causas. Quem que elegeu o Dallagnol mais votado aqui? A causa da Lava Jato. Ele nem é tão bonito e tão simpático, mas a causa. Quem que elegeu a Iarede a causa do filho que faleceu? Agora não consigo entender quem elege a Gleice Hoffman, que é uma... Mas o Dallagnol é bonito e é simpático. Ele é a causa da esquerda. Discordo. A causa do PT. Não, eu só falei. Então, essa questão, viu, pastor Fábio? Não se deve impor. Não é legal. Isso é chamado voto de cabresto, o coronelismo, que o coronel dava um par de sapato, né? O par, não. Um pé de sapato. E se ele ganhasse, dava o outro. Era a prática lá do Nordeste, de quando se fazia eleição, o camarada ganhava o pé esquerdo e se o candidato elegeria, se ele votasse, ele ganhava o pé direito. Então, não é por aí. A conquista, mas através de proposta, através de pregação. Isso, o nosso, vamos dizer, nós estamos falando aqui da nossa última eleição, o pastor não foi... Porque não deu tempo de chegar nisso, no povo. Eles convenceram a liderança, mas a liderança não teve tempo hábil ou foi incapaz de chegar no povo, porque nós temos voto para pôr 120 mil no candidato. Também não tem mais. E o senhor falou uma coisa, pastor, interessante. Por que a liderança não consegue mais influenciar o povo? Nós perdemos a fidelidade do povo. Antigamente, se o pastor falasse assim, gente, nós vamos pegar o caminho à direita. O povo ia atrás. Gente, hoje nós vamos pegar o caminho à direita. O povo fica pensando, olhando, desconfiando. Por quê? Por que, pastor? Tem que analisar a credibilidade. Vai ser dentro do mesmo pensamento aqui. Só um pouquinho. Não, não, vai ser dentro do mesmo pensamento. Não, não, não. Vai ser dentro do pensamento aqui. Só que a gente precisa caminhar. Fugiu, fugiu. Não, não, deixa. Eu digo que é válido. Calma, rapaz. Não, não é uma crítica. Não, é válido, é válido. Por que perdeu? Pastor, eu, na minha visão e na linha de raciocínio aqui, algumas coisas. Primeiro, os líderes hoje não estão mostrando preparo espiritual, intelectual e ministerial para liderar o povo. E não estão transmitindo confiança. Eles não inspiram mais. Questão de credibilidade. Com isso, já era descredibilidade. Não tem credibilidade alguma nos nossos líderes. Você vai num culto para você ver. Eu já fui. Pregam no Brasil inteiro, em congresso. Às vezes, pastor, dá asco, rapaz, em ver gente dirigindo, conduzindo o trabalho. Isso, sem dúvida. Excelente. Mal preparo. Porém, nós não podemos esquecer uma coisa. Antes, mal ou bem, os pastores eram quase que os únicos formadores de opiniões da igreja. Hoje não. Hoje a igreja tem acesso à televisão, tem acesso à internet. Então, se dá nisso, nós precisamos, na igrejologia e na sociologia, a gente precisa entender essas coisas. A igreja abriu-se a janela para ela. Antigamente, não. Era o pastor que falava e o que ele falava era lei. Esse é o que eu prefiro os dias de hoje. Porém, somado ao conhecimento, nós temos um poder na mão. Tanto é que é verdade, eu estava pregando um outro dia numa escola bíblica de obreiros, e aí terminamos, fomos para o intervalo do almoço, sentou do meu lado um jovem obreiro, e ele colocou o iPad dele assim na minha frente e falou, pastor, tudo que o senhor falou, eu assino embaixo, mas tem uma palavrinha que o senhor se equivocou nela. Eu falei, qual foi? É essa daqui, pastor. E ele mostrou, a hora que o senhor falou que eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu corri no Google. Olha aí. Enquanto eu estava falando. E essa é a facilidade. Inclusive, hoje, os crentes, uma boa parte, já estão indo para o celular conectado à internet na igreja. Se o pastor fala lá qualquer coisa, os pregadores hoje, eles têm que ir afiar a ferramenta na oração e no preparo. Hoje há muitos questionamentos. Qualquer coisa que tu fala mais, o pessoal fica... Se a igreja investir na mão de obra desses homens, ela vai ter um poder tão absurdo. É incrível. Para caminharmos para o final aqui. Na última igreja que eu pastorei, eu tinha lá 11 doutores jovens que tinham acabado de sair da universidade. Advogados, psicólogos, pedagogas, diretores de escola, supervisores, diretores de empresas, CELS, etc. Quando o pastor é preparado, a igreja cresce de todos os sentidos. Exatamente. Então, ter pastores preparados hoje é indispensável. Senhores, eu preciso dos senhores aqui em outro podcast, mas para a gente encerrar aqui o assunto... E eu quero dizer uma coisa para você, Fábio, que a educação transforma o mundo. A educação é o único instrumento para a transformação do mundo. Não é o dinheiro. O dinheiro não vai resolver o problema do mundo. É a educação. Porque o que resolve colocar um milhão na mão de uma pessoa que não tem administração. Verdade. O que resolve você colocar poder na mão de uma outra pessoa que não tem um coração puro. Olha só, todos os senhores aqui são convencionais. Eu não quero colocar ninguém contra a convenção aqui. Mas para a gente encerrar, a Confradespo já editou uma norma orientativa aos seus ministros para que não se alinhe a pauta esquerdista. Em outras palavras, não defendam e nem votem no Lula e nem no PT. É uma medida correta? Eu respondo com uma outra pergunta. Por qual razão tomaram essas decisões? Tem uma finalidade, tem uma razão desse detalhe aí. Por que eles tomaram essa decisão de construir essa resolução? De fazerem essa resolução? Tem uma razão. Porque está virando bagunça, gente. Hoje um cristão está defendendo coisas que o mundo defende. E aí tem obreiros, pastores, defendendo ideologias, pensamentos, filosofias, inclusive vãs, filosofias, que o mundo defende. E estão nos púlpitos influenciando pessoas. Ah, e é necessário a igreja se posicionar através das suas convenções. O nosso caminho é aqui. Quer, quer, não quer? Tchau. Perfeito. Obrigado. Mais alguma ressalva, pastor Mano Sérgio, sobre isso? É, se esse povo for crente, não precisa de resolução. Crente é crente. Não comunga com o que é errado. Concordo. Entendeu? Eu fico preocupado com essa convenção que os pastores, eles não são crentes. Eles não sabem o que é certo ou errado. Não conhece Bíblia? Porque eu sei exatamente o que eu posso. Tanto é que veja que, ó, eu posso ser mal interpretado. Mas eu, a minha consciência, a minha experiência, vai me impedir de tomar um posicionamento. Me desculpe. Eu tenho dois lados. E para mim discutir essa minha decisão, aí eu preciso de dias. Não dá para, numa resposta... Seu seminário, né? Não dá, entendeu? Porque aí, quando você for falar em incompetência administrativa, ó, falou de educação. O Brasil está 50 anos atrasado na educação. Para a gente ser uma Coreia, nós estamos 50 anos atrasado. Se a gente começar agora, daqui a 50 anos, nós vamos ser a Coreia do Sul. Se a gente não fizer no outro ano, é 51, 52. Vamos para você não começar. Porque não adianta só fazer, falar... Educação é um absurdo. Nós temos analfabetismo. É absurdo. A questão da fome é vergonhoso. Nós não falamos que temos comida para dar para todo mundo. E aí nós temos... Eu moro... Eu sou pastor na beira do rio. Não adianta o camarada falar que é mentira, porque na beira do rio Belém ali, tem gente com fome. Tem gente comendo, assim, o mínimo do mínimo. A igreja supra lá. Eu dou 14 horas de licença básica por mês na minha igreja. Entendeu? Então existe um país rico igual o nosso, que perde para a corrupção, para a incompetência e o dinheiro, que devia ser do povo. Então... É que o assunto é muito grande. Nós precisaríamos entrar na burocratização das coisas que gera isso. Eu não gosto de atacar pessoas. Entendeu? Eu não sou contra a pessoa. É só um sistema. É um sistema. Agora, por exemplo, só para eu dar uma opinião sobre a última pergunta que eu não falei. Nem que a igreja quisesse obrigar. Não conseguiria. Não tem como. Porém, a igreja deve orientar sim. Orientar. Influenciar sim. Porque nós não podemos dar chance para o maligno. Ou, como diria aí, sorte ao azar. Nós não poderíamos fazer isso. Nós temos que ter responsabilidade. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final, já são... Foi a última pergunta que você falou? A última pergunta seria essa. O senhor já trouxe resposta já para ela. Seria essa. Qual seria? Sobre a Confradespe? Não. Não. O senhor falou a pergunta se a igreja poderia... Foi sobre a Confradespe. Foi a pergunta. Da nota que ela fez, que ela... Pastor, então, concluindo essa pergunta... Toda instituição, toda organização tem que ter normas, regras. Tem que ter deveres, tem que ter responsabilidade. Humanamente falando, o ser humano precisa de limites. Regras limitam os seres humanos. Pode ser crente ou não crente. Anarquia prega o contrário disso. É. Perfeito. Quem é anárquico, ele não vive debaixo de lei. A gente vai encerrar, mas nós vamos encerrar aqui. Eleições 2022, segundo turno. O senhor vota em quem, pastor? Bolsonaro 22. Pastor Manassas, eleições 2022, segundo turno. Em quem o senhor vota e apoia? Infelizmente, com dor no meu coração, vou votar em branco. É mesmo, pastor? Por falta de opção. Eleições 2022, segundo turno, pastor Lincoln. Quem o senhor vota e apoia? Acima de tudo e Deus acima de todos. Bolsonaro presidente em 22. Pastor Fábio, nós como líderes, nós estamos aqui com quatro líderes. Você é um pregador itinerante. Percorre também o Brasil todo aí. Nós devemos usar a nossa prerrogativa de influenciadores, de influenciar o nosso povo. Primeiramente, orem a Deus. Porque a oração é uma das ferramentas que nos traz sensibilidade para detectarmos o mal. Segundo, faça uma análise bíblica para ver o que tem no seu coração. Para saber o que tem na sua alma. Se encha da palavra de Deus. Para quando surgir qualquer coisa que não coaduna com a palavra de Deus, você não vai precisar muito esforço para repreender ou repelir. Ou confrontar, ou então eliminar. Ou determinar que saia. Quando você está cheio da palavra, surge qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer plano de governo, você sabe, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, não é o meu caminho. Todo cristão, tenha consciência. Teu voto determina o futuro da nossa nação, das crianças, adolescentes e jovens. É isso aí, pastor Ney. Nós estamos em guerra e isto é perceptível. Se houve um tempo que nós poderíamos ficar neutros, indiferentes ou apolíticos, esse tempo já passou há muito tempo. Se eu pudesse resumir uma palavra, a atitude dos cristãos e das pessoas de bem dessa nação, no segundo turno das eleições de 2022, eu resumiria em posicionamento. Se você quer conservar os bons costumes, se você quer preservar e conservar os valores éticos, morais e cristãos, se você não quer que a nossa nação vire uma Cuba, uma Venezuela ou algum outro país comunista que está debaixo de um regime, de uma ditadura. Se você quer conservar o seu país e ama a sua pátria, é necessário um posicionamento. Mas não basta apenas se posicionar. Tem que se posicionar do lado certo. Eu falo aqui há 40 milhões de abstenções. Pessoas que votaram nulo, votaram branco. Outras pessoas decidiram não votar. Mas, por favor, saiam de suas casas. Mas não para votar no ladrão. O futuro está em suas mãos. Para votar em alguém que está fazendo o Brasil dar certo e vai dar certo. Forte abraço e nós... Você não vai deixar nós discutindo os amigos aqui? Nossa, eu não sei o que... Não compreço, hein? Já foram dadas as considerações. Agradecer o privilégio de estar com o pastor Linho, com a sua manacesta. Eu agradeço também o privilégio. E digo também uma coisa, pastor Ney. Eles sabem o prejuízo que deram para a educação e para o conhecimento. Eles estão tirando proveito disso. Palavra final, chave, pastor. Mas Deus abençoe, é legal. Foi muito bacana estar com vocês. Foi um prazer para mim, viu? Eu sei que eu fiquei aqui no contraponto, no meio. Mas, infelizmente, é o meu posicionamento. Mas isso que fez a nossa conversa ser interessante. E eu sei que foi até uma estratégia sua, meu pastor. Eu fui convidado para isso. Mais uma vez eu digo, se não foi melhor, porque o petista faltou. Se o Júlio vieram e nós não tínhamos o outro lado. E aí eu estou pagando porque não veio. Estão me condenando. Mas, pastor, é legal ver o outro lado, o outro pensamento. Porque é um debate. É uma conversa. É óbvio que hoje, por exemplo... Eu só venho aqui porque o Fábio pede para eu vir fazer polêmica. A minha rede social... A minha rede social... Coloca a bandeira assim. Coloca a banda. Fica verde e amarelo ali. A minha rede social, 99% dos meus amigos declaram o voto para o Bolsonaro. E nem por isso mudaram a minha opinião de votar. No primeiro turno eu votei naquilo que eu achei que era mais coerente para a minha ideia. Com essa bandeira aí, sobre o peito, fala Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Mas isso sempre foi, não sei quem que inventou isso agora, isso aí sempre foi. Só colocar na moda. Esse Brasil é de 220 milhões. Não importa se ele vota a nombra do... O Brasil é de todos nós. Nós vamos impedir essa bandeira de ser pintada de vermelha. Nunca vai ser. Gente, mas não vamos sair daqui. A bandeira do Brasil nunca será vermelha. Eu agradeço a todos que participaram com a gente aqui. Deus abençoe, pastor Manassés, pastor Ney, pastor Linco. Valeu, Léo. Muito obrigado por ficar até... Pastor Fábio, pelo evento, obrigado. Até mais. Fui escolhido...